Aplausos para a Deise! Pra que falar, se você não quer me ouvir? Vou fugir, agora não é mais ouro nada. Mas não vou chorar, se você quiser partir. Às vezes é a distância ajudar. E essa tempestade um dia vai acabar. Só quero te lembrar. Te conto, a gente acaba nas estrelas. Nas horas lindas que passam juntos. A gente só queria amar, amar. E hoje eu tenho certeza. A nossa história não tem importância. É que essa tempestade um dia vai acabar. Sempre a chuva passar, do meu tempo abrir. Kinsabi Ganga A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL